Goste com o tetinho na caça! Não está tão bom, batiba, mas já que o meu está batendo abo! Goste-lhe e limpinho! Não está nem é goste-lhe! Ei, bat! Amigo, batte goste-lhe! Bolsonaro, batte o cozinho de mulher! Cozinho de mulher! Amigo, batte o cozinho de mulher! Bate o cozinho de mulher! A boca está vestindo sujo! Não está de uma coisa de mulher agora! Cozinho de mulher! Uma coisa de mulher! Deixem grita para o mundo ouve e manda mamá! Que não tem nada que está fazendo esquecer e bom mamá! Buenha pulso, lenha, estrela e guia Buenha mamá! Mamá! Tudo o que está fazendo é bom sentir orgulho! Juro sim podia entrar para o bom mundo! Amor é verdadeiro e sentimento puro! Metade que está tiga, o povo merece tudo! Quero que me é hoje, é para a mulher e foi para ontem! Obrigado que está tiga, para tudo o que faz! Com a estrela guia, minha sol no horizonte! Com quem era aí, minha coisa que o crente faz! Hoje me é feliz, só vai morrer em tempo! Me é capaz de partilhar, com quem que está, ele sou! Flá do Mayemã, não está acrescentando calor! Para nunca te imagina, se um dia me perdeu! Mamá! Deixem grita para o mundo ouve e manda mamá! Cadê nada que está fazendo esquecer... Último! Que é ele, graças a Deus em casa! Toma outro para me bater! Que ele estava lá dentro, nem um cojado ainda!